Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo. Esta minha primeira intervenção sobre o programa do Governo tem em conta o que disseram os eleitores das Flores através do voto no dia 16 de outubro. Nestas eleições, os eleitores avaliaram aquilo que o Governo e os deputados eleitos neste círculo realizaram na ilha durante a última legislatura. Mas, sobretudo, transmitiram a vontade que fosse feito mais e melhor na atual. O fato da CDU ter sido a força mais votada no círculo eleitoral das Flores dá-me a responsabilidade acrescida no sentido de ser aqui um intérprete dos florentinos e ser a voz, e de dar a voz às suas aspirações e aos seus anseios. Dando-se o mesmo contributo no sentido da ilha ter condições para um progresso e um desenvolvimento. Por isso, não podemos deixar de salientar que este programa do Governo falta muito para satisfazer as pretensões, aceios e desejos dos florentinos. Assim, não quero perder esta oportunidade de fazer algumas considerações sobre aquilo que deverá ser tido em conta nos próximos anos relativamente à Ilha das Flores. Sendo certo que o mesmo poderá-se dizer em relação a outras ilhas, principalmente as menos populosas. Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo, a agricultura constitui a principal atividade dos florentinos pela riqueza que gera e pelo número de pessoas que, direta ou indiretamente, dependem dela. Os problemas deste setor, nas flores e corvo, devido ao afastamento das restantes ilhas e devido à pequena dimensão, não permitem o surgimento de economias de escala nem de riqueza gerada, seja devidamente compensada. Os apoios comunitários à exportação dos bovinhos são concebidos para que o produtor faça o abate na ilha ou na região. Contudo, a maioria dos viteles são exportados vivos para o continente. Assim, há uma diminuição substancial de rendimentos dos produtores. Por isso, impõe-se que os produtores recebam, no mesmo apoio, que se exportassem após o abate na ilha. Cabe ao Governo Regional o dever de implementar as condições necessárias no sentido de que os animais serem abatidos na ilha ou haver transportes em condições para o mercado dos consumidores. Nas flores, laboram a cooperativa de laticínios, a qual deve continuar a receber apoios da região, mas cuja viabilidade depende de se criarem as condições necessárias para uma boa comercialização do seu produto, cuja excelência é reconhecida. Ainda neste setor, é fundamental que todas as raças bovinas portuguesas sejam consideradas raças autóctones também na região autónoma dos Açores. Não é aceitável que os agricultores recebam apoio à importação de animais de raça angos, limusínos, charlês ou outras, e que não sejam apoiados para importar animais de raça autóctones nacionais, quando no nosso país temos raças cuja importação de carne é da maior qualidade. A carne das raças portuguesas tem o denominação de origem protegida e o caderno de especificações aprovado a nível nacional e europeu. Tem faltado apenas vontade política ao Governo Regional para apoiar as raças autóctones nos mesmos moldes em que apoia a raça do ramo grande. No que diz respeito a caminhos agro-sílio-pecuários, para além das necessidades de abrir mais, é urgente asfaltar 2 km no caminho que liga a caldeira rasa e os terreiros. E no que vai de Ponta Delgada à Aburrinha, passando pelo Morro Alto. Na região autónoma dos Açores, possui matas criptomérias, as quais estão em fim de vida, e até ao momento não houve qualquer esforço no sentido de exportar essa madeira, nem tal se vislumbra neste programa do Governo. Ainda em relação à agricultura, impõe-se que as tapadas dos serviços florestais continuem em regime... Deputado, alerto apenas para a área de intervenção que estamos a debater, portanto agradeço que possa cingir a sua intervenção na fase do debate que estamos, Sr. Deputado. Deputado, ainda em relação à agricultura, impõe-se que as tapadas dos serviços florestais que continuem em regime sempre estiveram pagamento por bovinos e por mês num sistema de exploração coletiva das tapadas ou da responsabilidade dos serviços florestais, recusando a implementação do arrendamento parcelar, que prejudica todos os pequenos agricultores. Não compreendemos o fato de serem proibidas as existências de bovinos ou vinos ou caprinos nas zonas de reserva florestal, até porque a existência seria benéfica nestas reservas. Não podemos deixar de referir as grandes dificuldades sentidas por muitos agricultores na aprovação dos projetos a que têm sido candidatos. A regulamentação deve ser adaptada às especificidades de ilha e à pequena dimensão das explorações. O setor das pescas também sofre com as políticas que limitam a captura das pequenas embarcações na pesca artesanal, como são as das flores. Os pescadores florentinos não podem continuar a serem prejudicados por não haver disponibilidade de transporte aéreo para a exportação do seu pescado. Não vemos a razão para que todas as ligações aéreas com as flores, desde que o avião não passe pela ligação no corvo, não seja feito com o DAS-400. Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo, na saúde não é admissível que o Conselho das Lais das Flores não exista uma ambulância com suporte básico de vida e bombeiros em 24 horas por dia. Ainda neste setor impõe-se que os doentes das flores sejam enviados pelos hospitais de Horta, Angra ou Ponta Delgada, de acordo com as necessidades, mas também com a vontade dos doentes, até porque a diferença de custo é mínima. Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo, dada a alimentação de tempo que têm para esta análise do Programa do Governo, vou apenas enumerar algumas questões. É urgente a existência de políticas que contribuam para a fixação de jovens nas flores, o que passa também por mais emprego público. Há que facilitar a criação de pequenas empresas, burocrutizando, aconselhando e apoiando. Muitas das freguesias e lugares da ilha estão excluídas do benefício de cabo de fibra óptica. A cobertura de rede móvel ainda é deficiente, ou mesmo inexistente. A cobertura de rádio não satisfaz. A estrada de acesso ao porto está a degradar-se visivelmente. Há serviços essenciais que devem ser apoiados, como por exemplo o custo do gás óleo das empresas que distribuem pão por toda a ilha. A fixação de empresas, com dimensões que levam à asfixia das pequenas empresas locais, é intolerável nas flores. Impõe-se um licenciamento criterioso e adaptado ao desenvolvimento económico da ilha. Estas são algumas das medidas que as flores necessitam e que não vemos refletidas no Programa do Governo. Mas cá estarei para lutar por elas. Disse. Obrigado. Obrigado.